Agora está oficialmente gravando, então bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a esse seminário do GraveBR, que será apresentado hoje pelo professor André Landulfo. O professor André teve a formação dele, a graduação pela USP, Universidade de São Paulo, e depois ele seguiu para o doutorado no Instituto de Física Teórica da Unesp. Logo depois ele foi para o Instituto de Física de São Carlos, da USP, para um pós-doc, onde ele ficou até 2012, e em 2012 ele se mudou para o FABC como professor. O professor André é um especialista nessa interface entre a teoria da informação quântica e a relatividade, e a tese dele sobre esse assunto ganhou o prêmio CAPES de 2012, e ele hoje prometeu fazer uma espécie de desmistificação sobre o paradoxo da informação, da perda da informação em Buracos Negros. Então, André, acho que está todo mundo curioso para ouvir o que você tem a dizer. Legal. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite, primeiramente. Parabenizar pela iniciativa do GraveBR, que foi bem interessante nesses tempos que a gente está vivendo, eu acho bem bacana essa iniciativa. Bom, a ideia, como o Antônio já comentou e como ele me pediu, é falar um pouquinho sobre o paradoxo da perda da informação em Buracos Negros. A ideia não é falar de modelos específicos, etc., porque isso depende da preferência pessoal de cada um, sobre como vai ser a física na escala de Planck, ou qual a sua teoria de operação quântica preferida. A ideia é escrever o que as pessoas hoje em dia chamam do paradoxo da perda de informação em Buracos Negros, para depois comentar que não existe paradoxo, na verdade, que, por exemplo, perda de informação é algo completamente compatível com mecânica quântica, com relatividade, então não existe paradoxo. E, na verdade, eu vou tentar argumentar que, do ponto de vista semiclássico, perda de informação que talvez seja o mais conservador, a abordagem mais conservadora, baseada nas teorias físicas que a gente já tem, no limite que elas são bem testadas. E, depois, no finalzinho, eu vou comentar sobre alternativas, que eu acho superinteressante e deve ser analisado, quais são, qual deve ser, qual pode ser o final da informação em Buracos Negros? Tem que analisar isso e, para, de fato, descobrir isso, talvez só, a gente só consiga descobrir quando a gente tiver uma teoria final de captação quântica, ou que explica a escala de Planck, mas eu quero descrever possíveis alternativas à perda de informação, perda de informação das alternativas, eu quero descrever algumas outras alternativas, onde, por exemplo, a informação volta, mas de maneira bem geral, mostrando as vantagens e desvantagens, e quais as desvantagens que qualquer teoria tentar propor uma dessas alternativas, tem que vencer para conseguir emplacar, explicar como a informação volta, por exemplo. Então, a ideia vai ser bem geral e tentar ser o mais didático possível, sem muita tecnicalidade. Ok, então, a gente sabe já, assim, há algumas décadas estudando Buracos Negros, que existe uma relação profunda e fundamental entre Buracos Negros, Mecânica Quântica e Termodinâmica. Quando a gente vem, estuda a interface entre essas três áreas, a gente vê que Buracos Negros funcionam como entidades termodinâmicas, que tem uma temperatura muito bem definida, que a gente chama de temperatura Hall, dada aqui por um Buraco Negro só descrito esfericamente simétrico, então ele só é descrito pela massa dele, é dada por isso, ele é inversamente proporcional à massa, está aqui a constante de Planck, a velocidade da luz, constante gravitacional de Newton e de Boltz. Então, ele tem uma temperatura bem definida, a gente sabe disso hoje em dia, e tem uma entropia bem definida, que é proporcional à área do Buraco Negro, um quarto da área do Buraco Negro, mais as constantes fundamentais aqui. Então, hoje a gente sabe que Buracos Negros se comportam como entidades termodinâmicas, com temperatura e entropia muito bem definida. Então, mas ao mesmo tempo que essa descoberta trouxe esse entendimento mais profundo sobre Buracos Negros, trouxe com ele, junto, questões em aberto, duas principalmente, e vou falar de uma delas hoje, que é uma delas é que acontece com a informação que cai no Buraco Negro, a outra é qual seria a origem dessa entropia. Então, esses são dois grandes problemas em aberto, nessa área de termodinâmica de Buracos Negros, eu vou discutir o da perda de informação hoje. Bom, então, para discutir esse problema e entender como Buracos Negros se comportam como entidades termodinâmicas e como isso leva ao problema de informação, ou paradoxo, entre aspas, da perda de informação, a gente precisa entender como ele se comporta como entidades termodinâmicas. Então, para você entender o que são Buracos Negros, eu vou dar uma visão geral sobre o que são Buracos Negros, levantando os pontos principais que eu vou precisar para a discussão mais à frente, e depois eu vou mostrar como elas se comportam como entidades termodinâmicas e como isso leva ao paradoxo da perda de informação. Bom, Buracos Negros surgem no contexto de Relatividade Geral, e eu sempre gosto de comentar que Relatividade Geral é uma teoria do espaço-tempo cujo efeito colateral é descrever a gravitação, uma abordagem mais moderna e talvez inversa à abordagem histórica. Então, o que isso quer dizer? Isso basicamente quer dizer que a gravidade, do ponto de vista da Relatividade, não é uma força, mas é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Como a gente pode enxergar isso de maneira intuitiva, que vai ser útil para as explicações que eu vou tentar dar, é a seguinte. Então, vamos pegar um evento no espaço-tempo, algo que acontece em um ponto de espaço, um dado instante do tempo, e nesse evento eu imito um pulso de luz. Esse pulso de luz, conforme o tempo passa, vai descrevendo uma frente de onda esférica, com um raio cada vez maior, e se eu fizer um diagrama de tempo por espaço disso, isso vai formar um cone, que a gente chama de cone de luz, associado a esse evento aqui. Se eu percorrer o filme para o passado, eu tenho o cone de luz passado, que esse é o cone de luz futuro, e eu tenho o cone de luz passado, associado a esse evento. Pois bem, então o que é um espaço-tempo ser plano, para começar? Um espaço-tempo é plano, se eu pego agora o conjunto de todos os eventos do espaço-tempo, ou seja, todos os pontos do espaço em todos os estandes de tempos possíveis. Eu vejo, para cada evento, qual é o cone de luz local dele, ou seja, os caminhos desses pulsos de luz locais em torno de cada evento. E o espaço-tempo é plano, quando esses cones de luz têm essa estrutura bonitinha, regular, são todos paralelos. Por exemplo, dois raios de luz inicialmente paralelos, continuam sempre paralelos. Por exemplo, isso descreve um espaço-tempo plano, é o espaço-tempo de Minkovs, que a gente está acostumado, no espaço-tempo de Minkovs. Mas o que acontece quando a gente tem densidade de energia, de pressão, etc., no espaço-tempo, ou seja, quando tem uma matéria? O que acontece, como Einstein mostrou em 1915, é que essa estrutura bonitinha dos cones de luz fica toda deformada. Eles acabam se deformando, inclinando, e tendo uma estrutura não trivial. E, por exemplo, raios de luz são obrigados a fazer trajetórias não triviais, observadores são obrigados a andar sempre dentro do cone de luz, então acabam mesmo estando livres de forças, eles sujeitam só ao campo gravitacional, e isso do ponto de vista de relatividade é estar livres de forças, eles são obrigados a andar sempre dentro do cone de luz, o que vai trazer consequências, como eu vou mostrar. em particular, se eu tenho dois raios de luz que inicialmente são paralelos, eles deixam de ser paralelos e passam, por exemplo, a se aproximar uns dos outros, ou se eu tenho dois observadores inicialmente em repouso, eles passam a acelerar um em direção ao outro. Então, isso por conta dessa mudança na estrutura do espaço-tempo, essa curvatura do espaço-tempo manifestada nessa mudança da estrutura dos cones de luz. E um exemplo simples disso é o que acontece aqui no sistema solar. Então, imagina o Sol, eu estou num referencial de observadores em repouso com o Sol, o Sol vai distorcer um pouquinho essa estrutura de cones de luz, a Terra está livre de forças, mas ela é obrigada a andar dentro dos cones de luz, sempre dentro dos cones de luz, então ela vai acabar, apesar de estar livre de forças, fazendo uma trajetória, uma linha de mundo, dada, por exemplo, por essa linha aqui. Para observadores estáticos com o Sol, a projeção dessa linha de mundo no espaço, em diferentes instâncias de tempo, vai ser uma órbita espacial aqui. Então, essa órbita que a gente vê da Terra em torno do Sol é uma consequência do Sol ter mudado a estrutura aqui do espaço-tempo, ter curvado o espaço-tempo, e a Terra obrigada a andar dentro dos cones de luz. Então, como efeito colateral, eu tenho essa órbita, a descrição da grafitação, a Terra orbitando o Sol. Então, é nesse sentido que a gravidade é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo, um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo. E é nesse contexto de gravidade intrinsecamente ligada com o próprio espaço-tempo e com a noção de causalidade que vem a noção de buracos negros. Então, o que é um buraco negro? Então, imagina que eu tenho uma matéria que esgotou todo o combustível nuclear, ela é suficientemente densa e massiva, então ela vai colapsar completamente, formando uma singularidade central, uma região de densidade infinita, de curvatura infinita, que depois a estrela vai colapsar completamente. Lembrando que é sempre o tempo que está na vertical, o espaço aqui na horizontal. Então, a estrela colapsa completamente. O que acontece, então, com essa noção de curvatura do espaço-tempo? Longe da estrela, os cones de luz são muito parecidos com aquele do espaço-tempo de Minkoff, são todos regulares e bonitinhos. Conforme vão me aproximando da matéria em colapso, eles vão se distorcendo e vão, cada vez por conta da curvatura, cada vez maior, virando para dentro, até que tem uma região onde eles viram literalmente para dentro. Ou seja, mesmo que eu aponte um laser para o infinito, esse laser, como ele é obrigado a andar na superfície dos cones de luz aqui, ele vai ser arrastado para dentro e morrendo na singularidade. E qualquer observador aqui, mais potente que seja o foguete, como ele é obrigado a andar dentro dos cones de luz, ele vai acabar também caindo na singularidade, não importa quão potente seja o foguete tentando escapar lá para o infinito. Então, vai se formar uma região no espaço-tempo, um conjunto de eventos no espaço-tempo, onde nada nem a luz escapa. Essa região que a gente chama de buraco negro. Tem uma região onde eu ainda consigo escapar. Então, se eu emitir um raio de luz aqui, ele consegue escapar para o infinito. Se eu emitir um raio de luz aqui, ele demora um pouquinho, mas consegue escapar para o infinito. Então, eu tenho uma região onde eu consigo escapar para o infinito e enviar sinais para o infinito. Tem uma região onde eu não consigo. A região onde eu não consigo é o que a gente chama de buraco negro. A fronteira entre a região que eu consigo e não consigo é o que a gente chama de horizonte de eventos, que é essa superfície tridimensional aqui no espaço-tempo. E um ponto importante, que eu vou voltar várias vezes, é que a definição de horizonte de eventos é altamente não local. Eu consegui definir onde está o horizonte de eventos, eu preciso saber toda a história do universo, para aí me perguntar quais são os eventos que eu consigo emitir sinais que escapam para o infinito e quais eventos que eu não consigo, e aí a fronteira dessas duas regiões, que separa essas duas regiões, vai ser o horizonte de eventos. O horizonte de eventos é uma definição altamente não local. Isso vai ser importante em várias discussões daqui a pouco. Pois bem, depois de um certo tempo que o buraco negro se formou, ele vai ficar estacionário, ele deixa de mudar com o tempo. E buracos negros estacionários são muito simples, são descritos por pouquíssimos parâmetros, três, na verdade, a massa dele, a carga dele, e o momento angular. Buracos negros astrofíricos rapidamente perdem a carga e vão ficar neutros. Então, tipicamente, em buracos negros astrofíricos, eles vão ter uma massa e um momento angular. E para eu ter um horizonte de eventos, eu tenho que ter essa relação entre essas quantidades, senão eu teria uma singularidade nuva. Então, para de fato ter um buraco negro, eu preciso ter essa relação aqui entre a massa, a carga e o momento angular. Bom, os buracos negros têm propriedades superinteressantes, que já na década de 60 e 70, o Hawking, o Badin e o Carter já descobriram, que são as seguintes, são as leis mecânicas dos buracos negros. A primeira diz que existe uma quantidade, que a gente chama de gravidade superficial, que para um buraco estacionário era constante ao longo dos anos de eventos. Então, por exemplo, um buraco negro de fericamente cineto, que é descrito apenas pela massa, não tem carga em momento angular, esse capo, a gravidade superficial, é 1 sobre 4 vezes a massa do buraco negro, aqui em unidades, onde H cortado, C e G são 1, unidades naturais. Além disso, se eu perturbar o meu buraco negro, jogar uma partícula com uma certa massa, carga e momento angular, isso vai mudar a massa do buraco negro por delta M, o momento angular dele por delta J e a carga dele por delta Q, e a relação entre a mudança da massa, carga e momento angular, e consequentemente a área do buraco negro, vai ser dada por essa relação, que é o que a gente chama de primeira lei mecânica dos buracos negros. Então, está aqui a gravidade superficial, a área do buraco negro, isso aqui é a velocidade angular do horizonte de eventos, isso aqui é o potencial elétrico sobre o horizonte de eventos. Isso aqui já lembra bastante uma primeira lei da termodinâmica, porque isso aqui é energia, isso aqui são termos de trabalho, isso aqui parece algo do tipo T delta S, temperatura por entropia. E, de fato, a terceira lei mecânica diz que quando eu tenho só matéria ordinária no buraco negro, a área dele nunca decresce. Se ele engole matéria, a área dele aumenta, se ele está estacionado, a área dele fica constante. Então, de fato, essa quantidade que aparece aqui lembra bastante uma entropia, no sentido que ela sempre aumenta, ela nunca diminui, pelo menos quando tem matéria clássica. Então, essas seriam as três leis mecânicas dos buracos negros, e a gente vê que elas lembram bastante as leis da termodinâmica. Isso sugeriu, por exemplo, o Bekenstein, que foi talvez o grande incentivador disso, a sugerir uma analogia, que seria a seguinte, a massa do buraco negro seria a energia, o múltiplo do k, da gravidade superficial, seria a temperatura, e o múltiplo da área seria a entropia do buraco negro. E aí, por exemplo, se eu tenho o buraco negro mais matéria, deveria valer o que ele chamou de segunda lei generalizada, que a entropia do buraco negro mais a matéria, fora do buraco negro, não pode decrescer por tempo. Pois bem, em relatividade, massa é energia. Isso aqui não é uma analogia, isso aqui é verdade. O problema é que, classicamente, isso aqui não é verdade. Um buraco negro, a temperatura dele, a única temperatura que eu posso associar a um buraco negro clássico é zero, absorve tudo e não emite nada. Então, essa analogia aqui já falha do ponto de vista clássico. E essa aqui também vai falhar. Por exemplo, um contra-exemplo simples foi dado pelo Kerosch. É o seguinte, imagina que eu tenho um buraco negro, uma caixinha com radiação, eu desço essa caixinha tão perto quanto eu queira do horizonte de eventos, abro ela, jogo a matéria dentro do buraco negro e recolho ela para o infinito. Dá para mostrar de maneira simples que, para um observador aqui muito longe do buraco negro, a variação da massa do buraco negro vai ser dada pela energia que tinha na caixa, lá no infinito, vezes o fator de retif, basicamente, que depende do ponto onde eu joguei a radiação no buraco negro, que eu posso fazer arbitrariamente próximo do horizonte de eventos. Então, a maneira de fazer, quer que essa variação da massa seja tão pequena quanto eu queira, e, consequentemente, a variação da entropia do buraco negro seja arbitrariamente pequena e não seja suficiente para compensar a entropia da matéria que tinha na caixa e que entrou no buraco negro. E aí eu tenho uma violação da segunda lei. E, portanto, eu também não teria uma violação da segunda lei e essa analogia, apesar de parecer super interessante e sugestiva, seria só uma analogia formal, matemática, não seria física. Bom, isso acontece porque eu só levei em conta, por enquanto, duas coisas, buracos negros e termodinâmica, lá naquela, aquele meu primeiro diagrama que eu mostrei. A coisa muda bastante de figura quando a gente leva aquele terceiro elemento de configuração daquele primeiro diagrama, que é a mecânica quântica. Então, o que a gente leva em consideração o que a gente chama de telequântica de campo nos espaços-tempos curvos, nesse contexto? Bom, o que é isso? É uma teoria que está na interface entre gravitação e telequântica de campos, onde a gente está num limite onde gravidade pode ser tratada classicamente, via relato a geral, curvatura do espaço-tempo, então vai ser uma variedade, uma métrica curva. Só que, apesar de eu tratar a gravidade classicamente, eu quantizo os campos quânticos, as matérias e os campos de interação entre a matéria. Então, por exemplo, que por simplicidade eu botei um campo escalar, pode ser qualquer campo que você quiser, campo eletromagnético, de dílipo, o que você quiser. Então, eu tenho um campo quântico se propagando nesse espaço-tempo curvo, eu vou quantizar ele via as regras usuais de mecânica quântica, de ter a quântica de campos. Por exemplo, eu trato esse meu campo como operador, que satisfaz as regras de comutação canônicas aqui, que nesse caso nada mais são que a versão covariante das relações de comutação usuais que a gente usa em mecânica quântica. Na mecânica quântica, eu trato a posição e o momento como operadores, satisfazendo a relação de comutação canônica, e isso se reflete nessa relação de comutação para os campos. Então, isso é basicamente aplicar a mecânica quântica para o meu campo. Além disso, além de quantizar o campo nesse espaço-tempo de fundo fixo, a gente sabe que os campos quânticos têm um tensor de aumento e fixado o estado do campo, isso vai dar uma energia para o campo quântico que vai alterar o espaço-tempo. E aí, sob certas circunstâncias, eu consigo usar o que a gente chama de equação de Einstein semiclássica para calcular como os campos quânticos retroagem no espaço-tempo, que é o efeito de Becker-Guerg. Então, não só o espaço-tempo curvo, a gravitação altera a propagação de campos quânticos, levando a efeitos altamente não triviais, como o efeito Rothen, que eu vou mostrar agora, como os campos quânticos retroagem sobre o espaço-tempo, curvando o espaço-tempo, como prega a relatividade geral. Pois bem, e é nesse contexto que a gente bota esse ingrediente de mecânica quântica no contexto de buracos negros, que surge o efeito Rothen. Então, o que é o efeito Rothen? Imagina que tem uma estrela colapsando e formando um buraco negro, então aquela colapsa, forma um horizonte de eventos. Suponho que eu tenho os campos de matéria e de interação, por exemplo, pego de fótons, para ter um específico na cabeça, ele está inicialmente no vácuo, vazio completo. Só tem flutuações de vácuos devido ao princípio de incerteza. A estrela colapsa, forma um horizonte de eventos, e aí o que o Rothen mostrou, levando em conta efeitos quânticos, é que um observador estático aqui, muito longe do buraco negro, vai começar a ver um fluxo de partículas, de fótons, vindo lá do buraco negro. E não só vai haver um fluxo contínuo, como com o espectro térmico. A temperatura dessas partículas sendo emitidas pelo buraco negro vai ser proporcional àquela gravidade superficial que aparece lá na segunda lei, na primeira lei mecânica dos buracos negros. Na verdade, o efeito Rothen, inclusive, fixa qual é a constante de proporcionalidade, que é 1 sobre 2π. Se eu recuperar as unidades e pegar um buraco negro, por exemplo, esféricamente simétrico, que é escrito só pela massa, essa vai ser a expressão da temperatura Hawking, e se eu substituir os valores aqui, onde isso aqui é a massa do Sol, eu vou ter essa hora de grandeza para a temperatura Hawking. Então, o jeito intuitivo, e eu vou já já explicar um jeito um pouquinho mais rigoroso de interpretar a radiação Hawking, mas um jeito heurístico, que o próprio Hawking deu lá no começo, é bem heurístico, mas só para ter uma visualização, é que a gente pode imaginar que o vácuo quântico inicial, formado por pares de partículas virtuais, que se criam e aniquilam em um tempo muito curto para a gente medir, mas com a formação do horizonte de eventos, pode ser que uma delas seja formada dentro, uma das partículas do pares seja formada dentro, e a outra seja formada fora. E aí elas não conseguem mais se aniquilar, uma delas cai na singularidade, a outra escapa por fim de uma partícula real, que forma a radiação Hawking. Já já vou dar uma visão um pouquinho melhor disso, mas é útil para a gente visualizar por que surge esse fluxo de partículas. Então o que a gente vê é que, naquela analogia que a gente tinha, a massa era a energia, isso não é analogia, e quando a gente leva efeitos quânicos em consideração, um múltiplo de capa, capa sobre 2π, é a temperatura do Brocane. O Brocane tem a temperatura, ele emite como um corpo aquecido com temperatura Hawking. E quanto à entropia, que dava problema do ponto de vista clássico? Bom, esse exemplo simples que eu dei lá no ponto de vista clássico foi analisado pelo Walter faz bastante tempo, lá em 82. Quando você leva os efeitos quânticos em consideração, o buraco negro tem uma... emite radiação Hawking, então ele tem uma atmosfera térmica fora dele. O que acontece quando eu tento agora repetir aquele meu experimento mental? Eu abaixo a minha caixinha com radiação e vou abrir ela, soltar a radiação para dentro do buraco negro, para jogar a entropia que entra na caixa dentro do buraco negro, depois recolher essa caixinha de novo para o infinito. O problema é que agora eu não consigo me aproximar por conta dessa... da radiação Hawking, dessa atmosfera térmica que tem em torno do buraco negro, eu consigo me aproximar arbitrariamente do buraco negro sem fazer trabalho sobre a caixa. E se eu fizer trabalho sobre a caixa, para poder vencer basicamente um empuxo que esse fluido técnico aqui está fazendo sobre a caixa, eu vou aumentar a energia da caixa e consequentemente a massa que tem aqui dentro e consequentemente o quanto a massa do buraco negro aumenta. Logo, para eu conseguir... o ponto onde eu tenho mais chance de violar, segundo a lei, é o ponto onde eu jogue menos energia possível no buraco negro, porque isso vai aumentar a entropia o mínimo possível do buraco negro. E esse ponto é o que a gente chama de ponto de flutuação, que é onde basicamente, do ponto de vista newtoniano, o peso é igual a um empuxo e a tensão sobre essa cordinha é zero. E aí se eu fizer isso nesse ponto de flutuação, abrir a minha caixinha, jogar a radiação e trazer a caixinha vazia para o infinito, aqui o Lu e o Waldo mostraram que a variação da entropia do buraco negro é sempre maior que a entropia que tinha na caixinha. Ela vai ser igual no ponto de flutuação e em qualquer outro ponto ela acaba sendo maior. Isso faz com que a segunda lei generalizada seja recuperada nesse contexto. Esse é um exemplo bem simples, mas desde então tem várias provas cada vez mais gerais sobre a validade da segunda lei generalizada. Acho que a mais geral é essa mais recente do Aaron Wall, que ele demonstra a validade da segunda lei para uma classe enorme de campos quânticos que satisfazem certas propriedades, mas isso define uma classe grande de campos quânticos e para qualquer que seja o horizonte causal, não só o horizonte de buraco negros. Isso é uma prova bem geral que mostra que essa relação é robusta. A segunda lei generalizada é robusta. Ou seja, então a gente tem que a massa é energia, o múltiplo de k, k sobre 2 spin, que é a temperatura rock, é a temperatura do buraco negro e o múltiplo da área, que é a área sobre 4, é a entropia do buraco negro, que a segunda lei generalizada tipicamente é satisfeita. Então, na hora que a gente leva em conta efeitos quânticos, buracos negros se comportam como entidades termodinâmicas, com temperatura bem definida e uma entropia bem definida. E aí que surge, imediatamente após as cobertas do efeito Hawking, já surgiu essa ideia do paradoxo da perna de formação. Por quê? Porque o que acontece? Vamos pegar a estrela colapsando, aqui formando o horizonte de eventos, formando o buraco negro. Então, aqui é o diagrama usual que eu estava usando, isso aqui é o que a gente chama de diagrama de Penrose, o diagrama conforme. Nesse tipo de diagrama, só para lembrar, raios de luz sempre formam linhas com 45 graus horizontais. E eu fiz uma transformação de coordenadas de tal maneira de trazer o infinito para perto. Então, isso aqui representa o infinito futuro, isso aqui é o infinito passado. Então, por exemplo, se eu pegar um observador aqui parado, sempre fora do buraco negro, isso seria representado por uma linha de mundo aqui, por exemplo. Se eu agora levar esse observador lá para o infinito, ele vai se aproximar do passado arbitrariamente desse square menos, e lá no futuro ele se aproxima arbitrariamente do square mais. Então, nesse sentido, essas duas superfícies representam o infinito. Pois bem, então tem a minha estrela colapsando, virando o buraco negro, formando o horizonte de eventos, e emitindo radiação Hawking. E a versão desse efeito aqui no meu diagrama conforme. Estaria colapsando, horizonte de eventos, radiação Hawking, está aqui a singularidade. Então, suponho que o buraco negro começa a emitir radiação Hawking. Bom, fora do buraco negro, tem um espaço de tempo basicamente estacionado, vale a conservação de energia. Então, essa energia que está na radiação Hawking tem que vir de algum lugar. que é justamente o efeito que eu tinha comentado de retração dos campos quânticos no espaço de tempo. Bom, essa energia tem que vir de algum lugar. Se eu pegar um buraco negro, por exemplo, só descrito pela massa dele, um buraco negro esfericamente simétrico, essa energia só pode vir da própria massa do buraco negro, a energia dele. Portanto, ao emitir radiação, ele perde massa. Ao perder massa, a área dele também diminui. Então, ao perder massa, ele fica mais quente, porque a temperatura Hawking é proporcional ao inverso da massa. A área dele diminui. Então, a gente vê que a área do desenvolvimento vai ficando menor. Mas se ele perde massa, ele fica mais quente. Então, ele tipicamente vai emitir partículas mais energéticas. Vai perder massa cada vez mais rapidamente. Vai diminuir cada vez mais de tamanho. E pode ser que, bom, vai chegar uma hora que ele vai ficar lá da escala de Planck. que uma das possibilidades é que ele evapore completamente, ele desapareça completamente. E a única coisa que vai sobrar no espaço-tempo aqui no futuro é a radiação Hawking que ele utiliza. Então, ele supõe que eu tenho, inicialmente, meus campos no vácuo, a estrela se forma, o buraco negro se forma, a estrela colapsa, o buraco negro se forma, emite radiação Hawking, o buraco negro vai evaporando por conta da emissão da radiação Hawking e, eventualmente, ele desaparece completamente. Então, eu começo com um estado que a gente chama de puro, que é o vácuo, e termino com um estado misto aqui, que é a radiação exatamente térmica, que é a radiação Hawking. Quando o buraco negro evapora completamente, se ele evaporar completamente. Então, eu tenho um estado puro evoluindo para um estado misto, o vácuo evoluindo para um estado completamente térmico aqui, sem buraco negro, sem nada, no futuro. E aí, as pessoas chamaram isso de paradoxo, porque, como ele diz, na mecânica quântica, não pode evoluir estados puros para estados mistos, teve perda de informação, e as pessoas chamaram isso, basicamente, de paradoxo. A evolução de um estado puro, inicial, com um estado misto, térmico, aqui no final. Porque eles falam, bom, aqui no final, nesse instante de tempo, não tem nada aqui no espaço de tempo, é basicamente espaço plano, é Minkowski, e só tem radiação térmica aqui. Então, o estado inicial puro virou um estado misto, e eu não tenho nada aqui. Eu tenho basicamente espaço tempo de Minkowski, e não pode ter uma evolução não unitária aqui do passado para o futuro. Então, esse seria o paradoxo da perda de informação em buracos negros. Eu evoluí de um estado puro para um estado misto, aqui, completamente térmico. o problema que eu vou argumentar, isso não é um paradoxo. De fato, isso é uma questão se a informação é perdida ou não. Eu vou argumentar em favor da perda de informação, mas pode ser que não seja, o efeito de gravitação quântica pode evitar isso. apesar de, dessa imagem semiclássica vem por vários vínculos para isso, como eu vou argumentar. Mas o importante, uma das, talvez, uma das principais lições é que não existe paradoxo. Não existe nada paradoxal, nem violações da mecânica quântica com o fato de eu ter perda de informação. Bom, por quê? Vamos ver o que a mecânica quântica de fato diz. Então, por simplicidade, vamos imaginar que o nosso campo é formado por um conjunto de osceladores harmônicos acoplados. Estou aqui no espaço, tem um conjunto de osceladores harmônicos acoplados que estão no ground state, no estado de vácuo. Esse estado é um estado puro e a entropia associada a esse estado, que a gente chama a entropia infonorme, é zero. No fundo, mostra que esse estado é um estado puro. eu tenho o máximo conhecimento sobre o meu sistema. Só por alguma razão eu deixo de ter acesso a uma certa região do espaço-tempo. Por exemplo, essa bola aqui preta, eu deixo de ter acesso a ela. Eu só tenho acesso a observáveis e eu só consigo fazer emissões fora dessa bola preta. Bom, isso vai fazer com que eu descreva o meu estado dos meus osciladores não mais como um estado puro, mas como uma mistura estatística, que é um estado misto, uma matriz densidade, um pouco. e essa matriz densidade rova, tem uma entropia, que a gente chama de entropia de infonorme, diferente de zero. E interessante que, para esse caso aqui, a entropia de infonorme é proporcional à área dessa superfície preta que eu não tenho acesso. Onde esse L, o que eu chamo de cutoff, é a distância entre os osciladores. isso, isso, na verdade, é algo bem geral. Dá para mostrar isso não só nesse modelinho simples, mas em modelos mais sofisticados, que tipicamente, quando eu estou no estado de vácuo, eu traço uma certa região, a entropia associada ao estado do campo fora dessa região vai ser proporcional à área. E isso tem a ver com aquele outro problema, que é qual a origem da entropia de brancos negros, mas não é disso que eu vou falar hoje. O importante para a gente aqui é que se eu não tenho acesso a uma certa região do espaço, tipicamente, eu vou descrever meu sistema com uma mistura estatística, um estado misto que tem uma entropia diferente de zero. Uma manifestação do fato dele ser um estado misto e não um estado puro. Pois bem, então vamos ver agora o que a mecânica-contica de fato diz. A mecânica-contica diz o seguinte, supõe que o universo não dá distante de tempo, que vai ser descrito em uma certa superfície sigma-t1. Então isso aqui é o espaço, é o universo num dado instante de tempo. Isso aqui vai ser o que a gente chama de uma superfície de coxinha em uma ligagem técnica. Basicamente, se eu conhecer as propriedades dos meus osciladores quânticos nesse instante de tempo, eu conseguir prever tudo o que acontece no futuro e tudo o que aconteceu no passado. Se isso acontecer, a gente chama isso de uma superfície de coxinha, basicamente. ou seja, eu consigo prever tudo o que acontece no futuro e no passado baseado no que está acontecendo agora no espaço. Então, o que a mecânica-contica diz? Que eu só tenho uma superfície de coxinha descrevendo o universo nesse instante de tempo, T1, e uma outra descrevendo o espaço aqui no instante subsequente, T2. se os meus osciladores, por exemplo, são descritos por um estado puro, por exemplo, o estado de vácuo, psi, no instante seguinte, o estado que descreve o meu universo no instante seguinte vai ser descrito por uma evolução unitária de psi, ou seja, o estado nesse instante de T2 vai ser uma evolução unitária do estado inicial. e toda a informação contida na superfície T1 termina na superfície T2. Então, eu tenho conservação de informação no sentido que eu tenho essa evolução unitária. Mas isso acontece se a superfície inicial e final for uma superfície de coxinha, se o meu sistema for fechado, basicamente. O que acontece por alguma razão, assim como no exemplo que eu dei dos os celadores anterior, eu deixo de ter acesso a uma certa região do espaço. Então, eu só tenho acesso à parte azul e não à parte preta. Bom, isso aqui deixa de ser o que a gente chamou de uma superfície de coxinha. Porque eu não consigo prever tudo o que acontece no futuro e o que aconteceu no passado só sabendo o que acontece na região azul. Basicamente, porque essa região preta influencia o futuro e influencia o passado. Então, isso aqui deixa de ser uma superfície de coxinha. Mas o que acontece, o que a própria mecânica quântica prediz, então, é que a evolução dessa superfície inicial sigma T1 para essa superfície final sigma T2 para a parte azul dela, o meu estado, que era puro, evolui para um estado misto. Porque fora da região preta aqui, o estado fica misto, como eu comentei no exemplo dos osciladores. Então, eu acabo tendo uma evolução não unitária, que leva do estado puro psi para um estado misto, ro, quando eu deixo de ter acesso a um pedaço do sistema. Então, quando o meu sistema fica aberto, porque essa bola preta abre o meu sistema, a evolução deixa de ser unitária. É basicamente isso que a mecânica quântica diz. Se o meu sistema é fechado, a evolução é unitária. Se o meu sistema é aberto, a evolução é não unitária. Então, se eu deixo de ter acesso a uma parte do sistema, isso abre o meu sistema e a evolução fica não unitária. Mas, mais do que isso, isso é uma previsão de mecânica quântica. A mecânica quântica não só diz que a evolução é não unitária, como ela permite a gente calcular um mapa, definir um mapa que leva os estados iniciais às matrizes de densidades finais que esse mapa é. E esse mapa conserva a probabilidade. Isso é muito importante. Apesar da evolução ser não unitária, a probabilidade é conservada. O importante é que isso é uma previsão de mecânica quântica e não uma quebra de mecânica quântica. O fato que, quando o meu sistema fica aberto, a evolução é não unitária, o que nessa linguagem que a gente está falando reflete o fato que a superfície final que eu estou analisando aqui não é uma superfície de Cauchy, já que não tem acesso a toda a informação do espaço, e, consequentemente, a evolução da superfície inicial à superfície final vai ser não unitária, isso é uma previsão de mecânica quântica e não uma quebra de mecânica quântica. Então, isso é muito importante. Então, não tem quebra de mecânica quântica. A mecânica quântica diz que a evolução vai ser unitária se o sistema for fechado, ou seja, se eu evoluir de uma superfície de Cauchy para outra, se o sistema for ficar aberto a partir de um certo momento, ou seja, se eu evoluir de algo que é uma superfície de Cauchy para algo que não é uma superfície de Cauchy, eu tenho uma evolução que não vai ser unitária e o que não tem problema, isso é uma previsão de mecânica quântica e não uma quebra de mecânica quântica. Pois bem, o que acontece, então, em buracos negros? O que as pessoas chamaram de paradoxo da perda de formação. Como se forma a radiação rock agora uma visão um pouquinho melhor? Bom, inicialmente, eu tenho as flutuações de vácuo lá no meu estado inicial, que é puro vácuo, e elas estão emaranhadas. Aqui estão dois modos dessas flutuações de vácuo e eles estão emaranhados, o que é mostrado por essa linha roxa. O que acontece quando eu tenho uma estrela que colapsa e forma um horizonte de eventos, forma um buraco negro, é que pode ser que uma dessas flutuações de vácuo, um desses modos, entre no buraco negro e termine na singularidade, e o outro é espalhado para o infinito antes da formação do horizonte e vira a radiação Hawking, que é um meso lá no infinito. Mas o importante é que esses modos que estavam emaranhados aqui continuam emaranhados mesmo depois que esse entrou e esse saiu. Isso vem do fato que essa evolução por exemplo de sigma zero desse instante zero para esse instante um é unitária. Isso aqui é uma superfície de coxina naquele sentido que eu consigo prever tudo o que acontece no futuro e tudo o que aconteceu no passado a partir dela. Isso também é uma superfície de coxina já que eu tenho informação de dentro e de fora do buraco negro, então eu consigo prever tudo o que acontece no futuro e tudo o que aconteceu no passado dela. Então a evolução daqui para cá é unitária. Só que agora se eu pegar essa superfície sigma 2 isso aqui é o análogo da superfície azul com um buraco porque eu tenho uma singularidade no passado. Então apesar de um observador aqui no futuro não ver Minkowski para ele não ver mais nada não existe mais buraco negro para ele depois que o buraco negro evaporou completamente emitiu a radiação evapora completamente existiu um buraco negro no passado e tem uma singularidade aqui que abriu o meu sistema então isso aqui representa lá o buraco do meu sistema então o estado que era inicialmente puro aqui evoluiu para um estado misto aqui no futuro já que os observáveis nessa região continuam emaranhados com os observáveis nessa região o que faz com que na hora que eu tomar o traço dessa região analogamente com o que eu fiz nos osciladores o estado que descreve no sistema aqui é um estado misto que é justamente o estado térmico da radiação roca então tem a evolução do estado puro para um estado misto mas o importante é que os modos a geração da radiação o processo que gera a radiação roca é justamente esse as flutuações de vácuo um dos modos entra o outro escapa para o infinito e eles estão emaranhados entre si e a hora que eu tomo o traço nisso o que sobe é um estado misto térmico dos observadores aqui no futuro então a evolução do instante inicial ao instante final é não unitária mas isso não é um paradoxo porque essa superfície aqui não é uma superfície de coxinha então não tem obrigação nenhuma dessa evolução ser unitária então essa evolução é uma evolução não unitária mas que conserva a probabilidade e isso é uma previsão de mecânica e teoria quântica de campos de fato se eu pegar as informações que tem nessa superfície e suplementar com as informações aqui da singularidade das coisas que caem na singularidade a evolução volta a ser unitária porque eu tenho toda a informação dos meus passos-tempo então a evolução dessa superfície para essa mais essa continua sendo unitária mas se eu ficar restrito só a região exterior ao próprio nível então é uma evolução não unitária e não tem nada de errado com isso isso é uma previsão de mecânica quântica e não uma quebra de mecânica quântica mas um outro ponto importante é que eu posso toda essa discussão de radiação Hawking eu posso fazer assumindo uma estrela supermassiva e pouco densa que colapse e vira um buraco negro que tem uma que tem uma massa suficientemente grande para a curvatura em toda essa região exterior aqui ser tão pequena quanto eu queira pode ser tão pequena quanto aqui na Terra lá no LHC onde eu testo telequântica de campos ou nos laboratórios onde eu testo mecânica quântica e essa curvatura pequena vai acontecer ao longo de toda a evolução aqui do meu buraco negro ao longo de todo o processo de evaporação com exceção dos instantes finais aqui de evaporação completa mas para a discussão da radiação Hawking e da criação desses pares emaranhados aqui basta sabermos a física durante a maioria do processo para a gente deduzir isso basta a gente saber a física numa região onde a curvatura é arbitrariamente baixa e vale as teorias que a gente conhece hoje já que como eu disse eu posso assumir que posso pegar um contexto onde a curvatura é tão baixa que tem que valer a física que a gente testa atualmente na LHC nos laboratórios que faz teste de mecânica quântica ou no sistema solar que a gente testa essa relatividade com muita precisão então essa linguagem essa discussão semiclássica é muito robusta no sentido que é muito difícil achar uma falha nela porque ela é deduzida num limite onde as teorias que a gente conhece tem que valer e isso vai trazer dificuldades para qualquer teoria que tem que fazer com que a informação volte para quem está fora porque é muito difícil ver como se desviar dessa linguagem essa previsão da teoria semiclássica a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que não existe paradoxo da informação não tem nada de paradoxal em estados puros evoluem para estados mistos como eu disse isso pode ser visto como uma previsão de mecânica quântica eu tenho um sistema aberto e a singularidade do ponto de vista semiclássico abre meu sistema então essa é a primeira coisa e a segunda coisa que provavelmente devido a essa robustez da redução semiclássica talvez essa seja a abordagem mais conservadora como eu vou ver agora que eu vou comentar alguma das alternativas é muito difícil ver como alterar essa imagem semiclássica fazendo por exemplo que a informação volte ao longo do processo de evaporação que tornaria a evolução fora aqui do branco negro e do sistema unitário então o primeiro ponto é que não existe paradoxo o segundo ponto é que informação justamente por não existir paradoxo perda informação é algo completamente viável que não viola mecânica quântica nem relatividade mas como eu disse lá no começo é algo interessante e algo que tem que ser perseguido a gente tentar descobrir o que de fato acontece com a informação que cai no buraco negro ela é destruída na singularidade ela vai a gravitação quântica digamos levanta a singularidade e leva por exemplo num universo bebê alguma outra coisa ou eventualmente a informação retorna fora então é algo útil super interessante e importante se discutir se a informação de fato é destruída ou ela volta de alguma maneira então é interessante discutir quais são as alternativas a perda informação posto que ela é uma alternativa viável quais são as outras alternativas a ideia agora André Oi Desculpa interromper antes de você mudar para as alternativas tem uma pergunta no chat que eu vou ler do Satish que diz o seguinte qual é o lapso de tempo entre a emissão de uma partícula de um buraco negro e a redução de sua massa na imagem de Hawking a escala é tipicamente o tempo de evaporação dá para argumentar que ele é finito então conforme ele vai ele vai evaporando ele vai emitindo um fluxo de partículas para o infinito dá para estimar o quanto tempo o buraco negro vai perdendo massa e o quanto a área vai diminuindo com o tempo isso dá um tempo finito isso vai depender da massa do buraco negro mas isso é um tempo finito então num tempo finito o buraco negro evaporaria completamente esse tempo aqui que leva a emissão da radiação Hawking a área diminuindo e ele evaporar completamente encolher para tamanho zero é finito o valor específico depende da massa do buraco negro mas o importante é que esse tempo é finito depois de um tempo finito o buraco negro evaporaria completamente e eu tenho uma pergunta minha mesmo você mencionou sobre a robustez dessa dessa enfim essa descrição via teoria quântica de campos em espaços escuros mas o que não ficou claro para mim é o seguinte nesse caso você assume que há evaporação completa do buraco negro assim eu assumi que o fato de assumir evaporação completa é para levar o paradoxo se vai ter evaporação completa ou não depende do que acontece nessa região que é a escala de planta pode ser que evapore completamente pode ser que aconteça alguma outra coisa que é uma das alternativas a minha pergunta era mais relacionada à questão da volta ou não da informação a robustez que eu digo é do processo de geração da radiação Hawking que eventualmente pode levar a evaporação completa esse processo de geração da radiação Hawking que gera no fundo esse emareamento aqui isso só depende da física nessa região nessa região aqui onde a curvatura é super baixa então esse processo de ter flutuações de vácuo onde uma delas um desses modos entra no buraco negro outro escapa no infinito mas eles se mantêm emareados e esse emareamento digamos correlaciona gera correlações entre observadores no futuro do passado só depende da física em regiões de curvatura baixa nesse sentido a robustez e aí se vai ter perda de informação ou se o buraco negro vai aturar completamente ou teria perda de informação porque ela caiu na singularidade agora se essa informação pode voltar ou não isso aí depende do que vai acontecer na escala de plano quando eu digo a robustez é a geração desse estado emaranhado aqui que do ponto de vista de alguém que está fora do buraco negro vai gerar esse estado misto térmico que gera a variação tudo bem não porque eu estava eu tinha entendido que você estava falando sobre a robustez da perda da informação mas você está falando sim a robustez é desse mecanismo o que eu vou argumentar agora olhando as alternativas é que é muito difícil sair desse processo de ou evaporação completa ou pelo menos chegar à escala de plano ou seja é muito difícil você ver cenários onde você consiga recuperar a informação longe da escala de Planck como muita gente quer as pessoas querem que a evolução fora do buraco negro seja sempre unitária isso exigiria que a informação fosse voltando ao longo do processo de evaporação isso gera dificuldades com essa linguagem com essa dedução semiclássica que eu comentei então é nesse sentido que eu falei vai ficar talvez mais claro agora que eu vou comentar das alternativas tá ok obrigado ok então vamos lá para as alternativas então quais são as alternativas à perda de informação a primeira seria nenhum buraco negro se fode então essa a grande vantagem disso é que se não tem buraco negro não tem perda de informação para buracos negros seria uma um jeito de resolver resolver o problema só que é um jeito que tem muitas dificuldades no seguinte sentido imagina que eu tenho matéria colapsando para virar um buraco negro então para não formar o buraco negro a ideia de quem advoga por esse tipo de alternativa é que pouco antes da formação do horizonte algo acontece onde a matéria para de colapsar aí forma algo que parece um buraco negro mas não é um buraco negro não teria um horizonte de eventos por exemplo esses fuzzballs ou outras coisas tem outras estruturas desse tipo o grande problema é que bom de novo posso assumir que a matéria é suficientemente massiva mas pouco densa tão maneira que a curvatura na região onde seria o horizonte de eventos é bem baixa e a gente não espera que nada especial aconteça em particular a gente não tem por que esperar um efeito de back reaction tão grande tão maneira a parar todo esse colapso dessa matéria e eu de fato precisaria de um back reaction enorme para de repente estar vindo um monte de matéria quase no visual da luz e eu parar esse colapso logo antes de formar o horizonte de eventos então isso certamente geraria muito provavelmente violações de conservação de energia em momentos locais em regiões de curvatura baixa a gente espera que ela seja válida a gente testa isso na LKC etc aqui nas vizinhanças da terra e mais do que isso geraria violações de causalidade severas basicamente porque lembra o horizonte de eventos é algo não local para eu definir o horizonte de eventos eu preciso saber toda a história do universo então para a matéria saber agora eu tenho que parar aqui porque antes de formar o horizonte de eventos isso violaria a causalidade de uma maneira severa justamente porque o horizonte é uma coisa não causal então eu teria que saber aqui vai formar o horizonte de eventos porque se eu souber tudo o que acontece no futuro eu sei que aqui vai formar o horizonte de eventos então eu tenho que parar o colapso aqui então é difícil imaginar mecanismos realistas que conservem energia momento e mantenham a causalidade e formem essas estruturas aqui então eu não acho essa uma alternativa muito viável apesar de muita gente muitas pessoas olharem alternativas uma outra alternativa é imaginar que a informação vai voltando ao longo do processo de evaporação e essa é a alternativa de quem quer que a evolução fora do buraco negro seja sempre unitária ou seja a evolução dessa superfície inicial para essa superfície final seja sempre unitária que é basicamente o que aconteceria o que acontece por exemplo quando eu queimo o carvão quando eu queimo o carvão eu ponho o fogo lá o carvão começa a emitir radiação no início essa radiação é térmica mas o que eu vou vendo é que depois de um certo tempo os fótons emitidos lá no futuro vão estar correlacionados com os fótons emitidos lá no começo do processo de queima do carvão e no final o carvão virou cinza desapareceu foi lá para o estado fundamental só sobrou radiação e eu vejo que essa radiação está toda emaranhada e eu em princípio conseguiria recuperar meu estado inicial medindo essas correlações entre os fótons ou seja eu tenho uma evolução unitária esse processo de queima do carvão o problema é que aqui eu tenho um buraco negro que não é um pedaço de carvão ou seja tem um horizonte de eventos aqui que separa essas regiões e não não me permite ter contato causal entre tem aqui dentro tem aqui fora o que torna a coisa bem diferente além disso a gente vai ver que tentar fazer com que a informação volte ao longo do processo de evaporação ou seja tentar imaginar que o buraco negro se comporte com um pedaço de carvão isso sim vai gerar quebras da mecânica contra vai violar a mecânica contra como a gente vai ver e basicamente isso tem a ver com o fato da robustez dessa linguagem semiclássica para a produção da radiação roque como eu disse então lembra eu tenho flutuações de vácuo uma delas entra no buraco negro a outra escapa para o infinito mas elas sempre se mantêm emaranhadas aqui bom se eu quero que a informação volte na radiação roque como uma queima de um pedaço de carvão eu preciso que o fóton emitido num dado instante esteja emaranhado com o fóton emitido num instante posterior para que a evolução seja de um estado inicial puro para um estado final puro também ou seja eu consegui reconstruir medindo essas correlações meu estado inicial que era puro então para eu ter um processo unitário para quem está fora do buraco negro eu tenho que ter que a radiação roque emitida em instantes posteriores tem que estar maninhada com a radiação roque emitida em instantes anteriores bom mas a gente sabe se a gente sumir com uma estrela suficientemente massiva para a curvatura no horizonte e fora do horizonte ser suficientemente baixa para valer a física que a gente testa bem hoje isso vai levar a um emareamento entre os modos que entram no buraco negro e os modos que escapam no infinito e geram radiação roque então tipicamente se eu quero que a informação volte ou seja que a evolução fora do buraco negro eu tipicamente vou ter esse tipo de emareamento teria que ter esse tipo de emareamento a linguagem a radiação roque exigiria que esse emareamento sempre existe e a volta na informação exigiria que esse emareamento também existisse então teria um estado tripartite aqui entre três partes e maximamente amaranhados dois a dois aqui pois bem a vantagem para alguns disso seria que um observador que está sempre fora do braco negro a evolução é unitária vou ler de estados puros para estados puros isso para alguns seria uma vantagem a dificuldade é que isso é impossível isso viola a mecânica quente e que gera esses problemas como o do firewalls que ficou conhecido por quê? bom então vamos ver o que está acontecendo aqui então vamos supor algumas coisas vamos supor que a evolução fora do braco negro é unitária ou seja evolui de estados puros no passado para estados puros no futuro assumindo que o buraco negro evaporou completamente vamos assumir que a curvatura é suficientemente baixa o buraco negro é suficientemente massivo de tal maneira que a curvatura no horizonte fora seja baixa e vai a aproximação semiclássica e consequentemente nada de especial acontece para quem está cruzando o horizonte de eventos já que a curvatura é suficientemente baixa e o cara que está cruzando o horizonte de eventos nem sabe que está cruzando o horizonte de eventos porque de novo o horizonte de eventos é um conceito não local e por medições locais o observador que está cruzando o horizonte de eventos vai achar que está em uma região completamente irregular no espaço-tempo ele não vai saber se está na Terra se está no LHC ou se está cruzando o horizonte de eventos em um buraco negro com essas três hipóteses o que acontece bom, a gente sabe por conta dessas duas que vale o processo então de produção da radiação Hawking que gera esse embarinhamento entre a partícula que sai e a partícula aqui no entanto por conta dessa primeira hipótese que eu quero que a informação volte ao longo com a radiação Hawking ou seja, unitária fora do buraco negro esse 1 exige emareamento entre os modos da radiação Hawking em instantes diferentes então essas duas levam a esse emareamento e essa aqui leva a esse emareamento então eu tenho de novo um estado tripartite com o emareamento máximo entre esse cara e esse cara e esse cara e esse aqui pois bem isso contradiz mecânica quântica isso é uma violação de mecânica quântica basicamente é uma violação de mecânica quântica num nível cinemático nem num nível dinâmico ou seja o fato de eu escrever o meu meus estados como vetores no espaço de Hilbert ou matriz de densidade no espaço de Hilbert que leva a essa contradição basicamente para uma propriedade de emareamento da estrutura dos estados quânticos do sistema que é o que a gente chama de monogamia do emareamento que basicamente diz o seguinte se eu tenho um estado tripartite e eu tenho duas partes deles emaranhados maximalmente então se a Alice está emaranhada com o Bob o Bob não pode estar emaranhado com a Char com a Carrie ou se o Bob está maximalmente emaranhado com a Carrie ele não pode estar emaranhado com a Alice nesse sentido que a gente diz que o emaranhamento é monogâmico isso é uma consequência da estrutura cinemática de mecânica quântica dessa estrutura de espaço de Hilbert mas a gente vê que a abordagem é meio clássica garante que esses caras vão estar emaranhados e a exigência que a informação volte implicaria que esses dois teriam emaranhados e eu teria algo que viola monogamia ou seja isso é impossível isso viola a mecânica quântica então o que a gente poderia dizer é que isso é uma demonstração por absurdo que essa primeira essa hipótese não seria válida afinal a gente está num regime de curvatura superbaixa eu posso assumir onde vale a física do LHC a física da mecânica quântica no laboratório então não tem nada de especial acontecendo a gente espera que as teorias que a gente testa sejam válidas porque a gente está num regime de relação válida então esse tipo de emareamento vai acontecer e é só na hora que a gente supõe que a evolução fora do buraco negro é unitária que esse novo emareamento verde aqui tem que aparecer e aí que eu entro em contradição então isso seria uma demonstração por absurdo que essa primeira não acontece e logo a informação não poderia voltar justamente porque a gravitação semiclássica não põe vínculos fortes no processo de evaporação aqui longe da escala de plano porém não foi isso que aconteceu as pessoas na ânsia de salvar a mecânica quântica estão dispostas a destruir a mecânica quântica e aí na ânsia de manter essa unitariedade fora do buraco negro por alguma razão eles acham que isso é um paradoxo e a gente já viu que não é na verdade eles abandonaram essa terceira de que nada especial acontece no horizonte de eventos e assumiram que na verdade tem uma singularidade no horizonte de eventos que é o firewall que destrói qualquer correlação das coisas que entram com as coisas que ficaram fora esse firewall destruiria essa correlação e sobraria só a correlação entre os modos da radiação o problema é que isso não tem um mecanismo para criar um firewall desse tipo não tem uma razão para existir algo desse tipo de novo eu não posso ter um limite de curvaturas arbitralmente baixas e esse horizonte eu posso estar cruzando atualmente um horizonte e nem saber então não tem nenhuma razão para existir um horizonte uma singularidade no horizonte de eventos nem um mecanismo para gerar isso com a física que a gente conhece mais do que isso isso certamente viola a causalidade pelo mesmo argumento que eu comentei antes que o horizonte de eventos é algo altamente não local você sabe tudo o que acontece no universo para saber onde está o horizonte de eventos então isso que uma formação de um firewall exatamente sobre o horizonte de eventos para instituir essas correlações seria algo que violaria severamente causalidade então isso essa abordagem de informação e voltando ao longo do processo de informação para garantir que a evolução fora do Braco Negro seja sempre unitária é muito difícil é muito difícil ver qualquer teoria que você escolher de gravitação quântica que crie algo realista e que seja compatível com gravitação semiclássica quem advogar por essa por essa alternativa vai ter que explicar como gravitação semiclássica falha miseravelmente numa região onde ela deveria valer essa é uma das dificuldades de quem quer que a informação volte ao longo do processo de informação bom, mas eu tenho outras alternativas que são na minha opinião mais possíveis a primeira são que eu posso ter um remanescente ou seja meu buraco negro vai evaporando 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 e chega uma hora que ele fica na escala de plano e aí a gente não sabe a física da escala de plano que pode ser que esse processo de evaporação pare e eu tenho um remanescente lá da escala de plano esse remanescente pode ser um remanescente que dure por um tempo muito longo maior do que o tempo de evaporação mas que eventualmente desapareça como é nesse caso aqui então isso aqui seria o horizonte aparente por um certo tempo ele fica igual ao que seria o horizonte de eventos do buraco negro estacionado formado pela matéria mas aí o buraco negro vai evaporando ele vai diminuindo de tamanho sobra algo na escala de plano que eventualmente desaparece ou eu posso ter um remanescente que dure para sempre ele fica na escala de plano e fica lá um remanescente na escala de plano que fica sempre remanescentes pode ser digamos dividido em duas classes os que conseguem interagir com o mundo exterior que são esses dois que eu coloquei aqui e os que não conseguem a vantagem do tempo remanescente é que qualquer violação daquela linguagem semiclássica vai acontecer só na escala de plano que o que está tudo bem porque a gente não conhece a física da escala de plano a desvantagem desse primeiro tipo de remanescentes os que conseguem interagir com o exterior são duas dependendo da sua interpretação sobre a entropia de Beckstein e Hawking a primeira é se eu assumir que a entropia do buraco negro mede o número de graus de liberdade internos ao buraco negro então a hora que o buraco negro chega na escala de plano que eu teria da ordem de um grau de liberdade isso não é suficiente para os graus de liberdade do buraco negro estarem mananhados com toda a radiação Hawking emitida então é se isso é verdade então isso tem uma dificuldade séria da existência desses remanescentes a outra é bom é assumir que não não é verdade que a a entropia de Beckstein e Hawking mede dá uma medida dos números de graus de liberdade internos ao buraco negro ou seja o log dela não dá esse número de graus de liberdade então agora o fato de existir um número variabilitário de radiação Hawking partículas Hawking sendo emitidas na verdade vai implicar que o número de graus de liberdade internos a entropia desse remanescente é arbitramente alta infinitamente alta o que implicaria que eles são altamente entrópicos e seriam criados em profusão o que geraria vários problemas a gente não não vê isso então tem alguns problemas termodinâmicos na existência desse tipo de coisas mas eu tenho outro tipo de remanescente que é o seguinte que seria de alguma maneira a hora que o meu buraco negro chega na escala de meu buraco negro ele vai evaporando ele chega na escala de Planck de uma maneira que a evaporação para e a informação não vai ser perdida nesse contexto porque grafitação quântica por exemplo resolveria a singularidade levantaria a singularidade e geraria por exemplo dentro do buraco negro um universo BB não um singular esse universo BB seria uma das possibilidades a outra é que grafitação quântica de fato do ponto de vista semiclássico não resolveria essa singularidade no sentido que o espaço-tempo continua sendo semiclassicamente geodéficamente incompleto mas gravitação quântica daria as regras do jogo para a gente tratar como essa singularidade se comportaria o importante é que eu tenho que esse processo de evaporação eventualmente para dentro do buraco negro eu posso ter um universo BB ou posso ter alguma outra coisa que gravitação quântica pode me permitir tratar mas eu tenho algo dentro do buraco negro que eu consigo tratar de maneira unitária e fora do buraco negro que eu também consigo tratar e elas estão causalmente desconectadas então o importante é evolução daqui para cá é unitária ou daqui para cá é unitária porque eu vou ter gravitação quântica para me permitir tratar o que acontece aqui dentro essas coisas estão na escala de Planck então essa vai ser a vantagem desse tipo de modelos qualquer violação da linguagem semiclássica das previsões semiclássicas ocorrem somente na escala de Planck a desvantagem que não é exatamente uma desvantagem é que não tem muita diferença para quem fica fora do buraco negro isso não tem basicamente diferença do que acontece com perda de informação porque para quem fica fora do buraco negro e como ele não tem acesso ao universo BB ele vai ter basicamente perda de informação o estado puro vai evoluir para um estado misto porque os observáveis do campo aqui fora estão emaranhados com os observáveis do campo aqui dentro e não tem acesso a essa região então eu vou ler um estado puro um estado misto então para todos os propósitos práticos eu tenho perda de informação se eu souber o que acontece aqui no universo BB eu recupero digamos toda a informação do meu estado mas no fundo a grande diferença disso para a perda de informação é que eu fiz uma hipótese extra sobre gravitação quântica disse que gravitação quântica resolve a singularidade e vai produzir um universo BB aqui dentro mas para quem fica fora do buraco negro é basicamente a mesma coisa de perda de informação e por último a última digamos grande alternativa lógica é que a informação volta num burst final então eu tenho a estrela colapsou formou um buraco negro esse buraco negro vai evaporando num tempo finito e a hora que ele chega na escala de Planck acontece alguma coisa e toda a informação volta num burst final aqui por exemplo esse buraco negro a hora que chega na escala de Planck por efeito de gravitação quântica decai em várias partículas dos campos que a gente conhece num burst de partículas que carrega toda a informação que tinha no buraco negro então essa é uma das possibilidades a vantagem de novo é que a informação volta para quem está fora do buraco negro a evolução seria unitária e qualquer desvio da linguagem semiclássica da abordagem semiclássica das previsões semiclássicas acontece na escala de Planck o que está tudo bem a desvantagem é que esse tipo de solução precisaria com que eu conseguisse digamos emitir uma quantidade arbitrária de informação com pouquíssima energia com uma quantidade muito baixa de energia isso não é necessariamente impossível é possível criar modelos em espaços planos o Uru, o Schutthold e o Rotter mostraram isso um exemplo simples com espelho acelerado eles analisaram um espelho inicial que acelera por um tempo finito e depois volta a ficar inercial durante o período de aceleração esse espelho emite praticamente uma radiação térmica análogo à radiação Hawking e o que eles mostraram é que essa radiação térmica aqui vai ter amaranhado com as flutuações de vácuo que vista no futuro que o espelho volta a ficar inercial e aí em princípio conseguiria recuperar essa informação com flutuações de vácuo ou seja, que tem energia arbitrariamente baixa então conseguiria codificar essa quantidade de grande informação sem basicamente custo energético isso em espaço plano que é um análogo à radiação Hawking mas em espaço plano o problema o Walter analisou esse problema do ponto de vista de buracos negros num trabalho recente e aparentemente para buracos negros em 3 mais 1 dimensão isso não funciona bem de fato eu não consigo eu tenho um custo energético alto para recuperar toda a informação que escapa de um buraco negro em evaporação apesar de esse modelinho do Unru do Schulz e do Rota funcionar em espaço plano na hora que eu tento aplicar essas ideias para um buraco negro em evaporação aparentemente eu preciso de uma quantidade de grande energia para codificar essas correlações e essa informação que escapa então qualquer teoria que tente fazer com que a informação volte num burst final tem que tentar superar essa dificuldade aqui mostrar um mecanismo que permita isso certo então era bom essa é basicamente o que eu tinha para comentar então é só fazer um sumário rápido o que eu quis argumentar então no seminário é que não existe paradoxo da perda de informação o processo de perda de informação é completamente compatível com mecânica com relatividade a gente pode até ver como uma previsão da teoria semiclássica num regime onde ela tem que valer isso põe inclusive vínculos impossíveis alternativas a perda de informação e num certo sentido a gente por conta das dificuldades que várias dessas alternativas têm talvez ela seja a abordagem inclusive mais conservadora para o que acontece com a informação quando eu digo perda de informação é no contexto semiclássico claro que o que acontece aqui na escala de Planck vai dizer se a informação de fato é destruída aqui vai saber o que a gravitação quântica pode fazer ou se tem um baby universe ou se a informação eventualmente volta mas aí vai depender da física na escala de Planck claro que como comentei é muito interessante descobrir o que de fato acontece com a informação e se ela volta como ela volta e se ela volta para o processo na escala de Planck como ela volta e se eventualmente ela volta ao longo do processo de evaporação como a teoria semiclássica deixa de valer numa região onde ela deveria valer qualquer qualquer alternativa que se proponha a restaurar a unitariedade fora do buraco negro tem que não só mostrar o mecanismo como essa informação volta como ela tem que mostrar porque a teoria semiclássica deixa de valer no regime onde ela deveria valer então é isso basicamente o panorama que eu queria traçar nesse seminário então eu agradeço eu paro por aqui a gente pode discutir um pouco bom, então muito obrigado André pela excelente palestra eu vou pedir para todos abrirem o microfone e aplaudirmos a apresentação e o André há algumas perguntas aqui no chat e o pessoal que quiser fazer perguntas por áudio também pode se inscrever aqui no chat para eu poder buscar uma ordem de perguntas mas há uma pergunta feita pelo Zeus Salles eu não sei Zeus você quer fazer a pergunta por áudio ou eu leio mesmo tá ele está falando para eu ler ele falou é possível verificar radiação roca em análogos de fluidos de buracos negros já vi alguns papers que sugerem que sim mas como isso seria possível se um fluido é um sistema puramente clássico bom a resposta é sim inclusive tem experimentos sobre isso e na verdade o fluido pode ser clássico mas se tem flutuações deles você pode quantizar as flutuações deles são quantizar e dá para mostrar que se eu tenho a formação de um horizonte lá sônico de uma região onde eu teria que uma região que separa se a velocidade da luz seria a velocidade do som então teria que andar perturbações sonoras teriam que andar como o fluido anda acima desculpa 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 então é possível formar um análogo de um buraco negro fluido por exemplo se eu tiver uma região onde o fluido anda mais rápido que o som é bom naquela região então isso vai formar uma região onde qualquer perturbação é arrastada junto com o fluido e eu formo um horizonte que a gente chama de horizonte sonico então isso é um análogo de um buraco negro no fluido então isso existe essas flutuações em cima do fluido clássico eu consigo quantizar e geram exatamente radiação rock porque a radiação rock não depende dos detalhes das equações de Einstein só depende da formação de um horizonte e isso eu tenho no caso dos análogos a formação desse horizonte sônico permite a produção de uma radiação análoga a rock em fluidos por exemplo pode ser um fluido pode ser água ou pode ser um condensado de bolsa são dois exemplos onde isso foi medido digamos assim por causa da água foi na verdade medido a radiação estimulada eles mandavam uma onda ao buraco negro e mediam a onda que voltava e tem informação sobre a radiação rock digamos assim nesse processo de emissão estimulada e em princípio ter uma uma medição que aí sim de emissão espontânea de radiação usando condensados de bolsa se formar um horizonte sônico em condensado de bolsa Einstein e ver produção dessa radiação rock espontânea da radiação rock por um grupo israelense que publicou uma nature physics recentemente sobre isso então é possível ter radiação rock em análogos justamente porque a radiação rock depende da formação de um horizonte e não dos detalhes das equações de Einstein por exemplo o que mostra mas o que também sugere a robustez dessa linguagem semiclássica que eu falei não depende dos detalhes microscópicos mas depende mais da formação do horizonte de eventos então obrigado Zeus pela pergunta e obrigado André pela resposta o João Paulo Brito ele faz uma pergunta que é um follow up né ele fala nesse caso seria possível também haver um processo de perda de informação nesses modelos análogos lá não teria perda de informação porque não teria singularidade o sistema é sempre fechado nesse sentido diferente de broconecto eu tenho uma singularidade onde eu não conheço a física lá então no ponto de vista clássico é basicamente eu abrir meu sistema é um ralo onde a informação vai nesses sistemas hidrodinâmicos eu conheço a física em todo lugar quem fica fora vê um estado misto um estado térmico mas evolução total é sempre unitária o sistema é sempre fechado nesse sentido as pessoas ficam mais confortáveis porque não tem perda de informação nesse sentido porque o sistema é sempre fechado não tem uma singularidade e não tem um processo de evaporação porque aí sim nesse processo de evaporação eu usei as equações de Einstein do broconecto e esse processo não acontece nos fluidos então o broconecto o broconecto não desaparece ali então não teria o análogo da perda de informação nesse caso obrigado João e André o João Caribe faz uma pergunta na verdade ele faz um pedido para você comentar sobre um outro enunciado do problema de informação onde se leva em conta a curva de page a curva de page é justamente você querer que a informação volte ao longo da radiação rock então se eu levar em conta só o processo de produção de entropia de produção de radiação rock e calcular a entropia da radiação ela sempre vai aumentando com o tempo então com o tempo aumenta esse processo de produção de entropia sempre aumenta se eu levar em conta que a informação volta ao longo da radiação rock o processo de produção de a informação se eu quero que a informação volte à radiação rock então a radiação rock como eu disse emitida em instantes posteriores com instantes anteriores teria que estar emaranhada então no começo no processo de evaporação eu vou ver algo térmico que no princípio vai começar a aumentar mas vai chegar uma hora tipicamente quando metade da entropia tivesse sido emitida na forma de radiação que os fótons emitidos posteriormente vão estar emaranhados com os fótons anteriores se eu quero que a informação volte na radiação e aí eu vejo que essa entropia volta a diminuir e a hora que eu ver pegar todos os fótons do processo de emissão completa do bloco negro esses fótons são todos emaranhados estão no estado puro a entropia volta para zero a curva de peixe para um processo que conserva informação seria algo que aumenta durante um certo tempo e depois diminui se eu quiser formular digamos o processo de perda de informação nessa linguagem de entropia a hora que o buraco negro vai evaporando e emitindo radiação Hawking o que vai acontecer é que a hora que ele chega na escala de Planck para evaporar completamente eu estou assumindo que o número de graus de liberdade internos do buraco negro é medido pela entropia dele então eu não teria entropia suficiente do buraco negro graus de liberdade internos do buraco negro para estar amaneado com a radiação Hawking o que no fundo quer dizer que eventualmente a entropia da radiação suplanta a entropia do buraco negro e eu não teria essa curva caindo de novo se eu quero que a informação volte eu preciso então que a entropia que a radiação emitindo instantes posteriores anteriores esteja amaneada e aí eu teria esse comportamento da curva de Peixe então no fundo é essa a ideia se eu quero se a informação volta se a informação se a evolução é sempre unitária fora do buraco negro eu tenho a curva de Peixe para a entropia da radiação emitida se eu não tenho eu teria a entropia sempre aumentando então quando eu tenho perda de informação a entropia sempre aumenta se a informação volta e a evolução é unitária fora do buraco negro eu teria a curva de Peixe então no fundo esse seria o enunciado do problema o paradoxo do ponto de vista entrópico um eu teria a curva de Peixe se eu recupero a informação se eu tenho perda de informação eu teria uma entropia que sempre cresce no fundo seria essa a ideia então obrigado João pela pergunta e obrigado André há agradecimentos aqui no chat que você pode ler com calma o Felipe faria quer fazer uma pergunta Felipe você pode abrir o microfone para perguntar primeiro parabéns ao André muito boa apresentação bem didático eu queria fazer uma pergunta sobre a gravitação quântica se os principais candidatos teoria de cordas loop quantum gravity tem alguma abordagem para esse problema se você sabe de alguma coisa sobre isso eu acho que toda a teoria de gravitação quântica tem sua abordagem para isso poucas mostram elas são em geral são meio genéricas tem argumentações via por exemplo que vem da DSFT por exemplo que argumentam a informação a evolução fora do bloco tem que ser unitária porque se vale a conjectura da DSFT então a evolução na fronteira da DS é unitária então a evolução dentro tem que ser unitária então não pode ter perda de informação esse seria um argumento que não mostra mas isso de novo não mostra nenhum mecanismo como essa informação volta nem porque a a a a teoria de cementácia deixa de valer no onde ela deveria valer então assim é uma argumentação meio genérica e bom e tem suas hipóteses ali dentro não só da da conjectura mas tem suas hipóteses ali dentro tem modelos baseados no loop contra o gravity que são muito mais se eu não me engano tem muito mais a ver com aqueles remanescentes de que que decaem mais rapidamente se eu me lembro bem então se eu não me engano tem modelos via loop contra o gravity que você acaba com um buraco negro com um remanescente que vive eles chamam de long-lived mas tem vida finita que é uma das primeiras abordagens que eu comentei o que mais agora eu não lembro eu acho que assim topic safety eu nunca vi pessoal de topic safety falar sobre isso mas certamente loop contra o gravity e cordas e a barra da SFT cada um tem suas abordagens sobre o assunto enfim de fato Então obrigado antes de passar a palavra para o Giorgio só dois comentários existe em loop quantum gravity existe também uma proposta acho que de 2014 que envolve um processo de tunelamento de um buraco negro para um buraco branco que eu ficou conhecido como Planck Stars mas novamente não é uma não é uma solução da teoria é mais uma construção eu diria totalmente by hand e enfim também está longe de ser humano e em asymptotic safety né os resultados que que se tem até agora sobre a o destino da singularidade apontam mais para para uma para a existência de remanescentes mas mas de novo não é uma solução da teoria completa é uma é uma espécie de é o que a gente chama de RG improvement você faz uma uma você promove os acoplamentos constantes de Newton para um acoplamento dependente da energia e isso acaba resolvendo a singularidade para um remanescente é bom então agora o Giorgio pode fazer a pergunta pode abrir seu microfone Giorgio se você considera você pode considerar o problema como um problema de espalhamento você tem dois wave packets dois paquetes de onda cada de metade de massa Schwarzschild eles colidam formam um buraco negro você espera um tempo muito grande e captura toda a radiação roque nesse caso se você põe esse problema assim você espera a unitariedade porque no futuro você tem um espaço de Minkowski no passado você tem um espaço de Minkowski você tem uma matriz S a matriz S vai ser unitária o que vai acontecer é uma coisa tipo as colisões de íons pesados que a CERN está fazendo agora são unitárias mas são complicadas você tem dois núcleos eles colidam fazem um plasma de quarks e gluons em teoria é um processo em teoria é um processo quântico unitário mas para a unitariedade você precisa de ver correlações de um monte de partículas todas as partículas do evento se não aparece no semiclássico aparece como uma violação de unitariedade e isso eu acho também é muito simil a física que é a física de fluidos a física dos sistemas análogos que alguém perguntou perguntou 10 minutos atrás lá também você tem fluido você tem fônons você tem um monte de graus de liberdade que não são necessariamente correlados você acha que isso também é uma solução ao problema porque se você considera isso como um problema de espalhamento tem que ser unitário eu não acho que esse seu argumento de superfície de cache funciona porque você mede e você inicia você prepara um experimento e você mede na superfície de cache entendeu a grande questão você pode colocar o problema como um espalhamento e a partir do momento que você bota o problema como um espalhamento o que você precisa no fundo unitário nesse caso é a conservação de probabilidade então se você só faz medidas fora do seu buraco negro o que você precisa ter é um mapa que conserva a probabilidade isso você tem obviamente se eu tenho um espalhamento de algo que caiu no buraco negro morreu na singularidade outro que saiu eu só tenho acesso às coisas que saíram e aí eu consigo fazer perguntas de espalhamento associado a essas coisas que saíram do buraco negro ou que nunca entraram no buraco negro e eu posso fazer perguntas e eu vou ter conservação de probabilidade porque esse mapa tem traço 1 e eu consigo fazer algo perfeitamente colocar esse problema do ponto de vista de espalhamento o Rockman já fez isso na década de 70 antes de ele ficar mudando de opinião aquela super matriz S que ele fez entre o infinito e o passado isso não gera problema nenhum você pode botar o problema do ponto de vista de espalhamento e ter conservação de probabilidade que nesse sentido a unitariedade valeria nesse sentido de conservação de probabilidade apesar de você ter evoluído no estado puro como estado misto eu não vejo problema isso se você evoluído do estado puro ao estado misto não é um alto estado da miltoniana eu acho que o problema é isso claramente a miltoniana de gravidade quântica ninguém tem tá, mas acho que por que precisaria ser um alto estado da miltoniana o que eu preciso ter é um mapa que consiga a probabilidade entre o passado assintótico e o futuro assintótico se eu tenho isso eu consigo fazer todas as previsões possíveis nessas regiões assintóticas então eu não vejo problema se eu tenho um mapa que consiga a probabilidade entre o passado assintótico e o futuro assintótico eu não vejo problema nenhum em fazer previsões ok bom, não não vejo nenhuma nova pergunta no chat talvez eu tenha um pedido que é assim não precisa não precisa ser uma coisa extensiva mas eu me pergunto assim qual é a sua opinião com relação ao fato de que isso você tem a visão de que não há paradoxo e explicou enfim embasou a sua visão né mas eu me pergunto porque pergunto a você na verdade é por que que na verdade a comunidade toda que trabalha com esse assunto ou com coisas relacionadas a esse assunto encara ou vamos dizer assim trata isso como sendo um grande paradoxo né uma coisa então isso eu também não sei uma boa pergunta uma das respostas uma das digamos meus palpites é essa ideia do paradoxo surgiu muito mais com quem vem de física de partículas coisas desse tipo do que do pessoal de gravitação o pessoal que vem mais de gravitação você pega o Wundu o Wobb o Penrose eles não acham que existe paradoxo o pessoal que vem mais de partículas etc acha e talvez justamente seja por conta de como cada um enxerga esse processo de gravitação o pessoal que vem mais de partículas enxerga justamente com esse problema de espalhamento então para eles eles olham esse tipo o diagrama digamos eles enxergam a gente pensa por exemplo quem vem de relatividade pensa muito mais em termos desses diagramas de Penrose e colapso etc digamos conforme etc e quem pensa quem vem mais de três de campos e partículas não tem tanto essa abordagem então eles imaginam bom no começo eu tinha uma estrela estado puro e aqui no final eu tenho só radiação Tominkowski com radiação a evolução tem que ser não tem nada ali a evolução tem que ser unitária mas no passado eu tive uma singularidade essa singularidade não é um ponto no espaço ele é uma região tridimensional aqui do espaço-tempo que abre seu sistema certo então talvez tenha a ver um pouco com o background de cada um mas é um palpite eu também não sei porque as pessoas acham que é um paradoxo entendi bom muito obrigado eu não vejo nenhuma pergunta nova então eu queria agradecer novamente ao André pelo excelente apresentação pelo assunto tão interessante e pedir novamente para que abram o áudio para aplaudirmos o André então daqui a duas semanas nós temos mais um seminário vai ser dado pelo professor Oliver Piatela que vai falar sobre um outro problema ou não que é o problema da constante cosmológica então fiquem bem e até a próxima próxima edição e até a próxima e até a próxima